A ideia de poder enxergar a vida através dos olhos de outra pessoa é antiga no cinema, a ideia da câmera subjetiva em que você vê o que o personagem está vendo. Mas poucos filmes até hoje, primeiro eu esqueci de me apresentar, aqui é o Pablo Vilaço, eu sou diretor do portal Cinema e Cena, crítico de cinema. Poucos filmes até hoje, de certa forma, tiveram a coragem de tentar contar toda a sua história através da câmera subjetiva, fazer com que você enxergasse o filme inteiro a partir do ponto de vista de um personagem. A Dama do Lago, do Robert Montgomery, tem um filme no ar com o Rafferty Bogart, a Laurie Bacall, o título agora, enfim, me esquece, me escapa, em que a gente vê a maior parte do filme também através dos olhos do personagem, do Rafferty Bogart, que a gente só encontra, só enxerga o personagem quando ele olha no espelho. E hoje eu vi um filme, um suspense, que ele tenta fazer um pouco disso, que é o Maníaco, que é um filme com o Elijah Wood, um suspense, em que ele é um serial killer e a gente só vê o filme todo através do ponto de vista do personagem. É um filme interessante do ponto de vista estrutural, é um filme interessante do ponto de vista de estrutura, da maneira como a história é contada, mas que, ao mesmo tempo, ele limita um pouco a eficácia do filme como suspense, justamente por isso, como a gente sabe o tempo todo onde o personagem está, porque a gente está vendo tudo a partir do ponto de vista dele, perde um pouco a capacidade do filme de surpreender a gente, de criar suspense. E, como eu falei, a gente só vê o Elijah Wood, assim como no filme do Robert Montgomery e esse com o Rafferty Bogart, quando ele se olha no espelho. E aí a gente vê o que ele está... a gente pode ver um pouco do rosto do personagem. Mas, é interessante que o filme, como eu falei, ele é um... gira em torno de um serial killer, e é um filme extremamente gráfico, e ele, nesse sentido, ele não decepciona. É um filme gore, que abusa dos efeitos visuais para poder chocar o espectador através da maneira... das sequências que retratam o serial killer atacando suas vítimas, e, nesse ponto, o filme não decepciona. Faz uma série de referências a vários outros filmes de serial killer. Tem uma música que é do Silêncio dos Inocentes, a personalidade do protagonista lembra um pouco Norman Bates, a relação dele problemática com as memórias relacionadas à mãe. Mas o filme, como eu falei, tem sempre esse problema. A gente sabe onde o personagem está o tempo inteiro. Por outro lado, isso é interessante porque substitui o suspense pela identificação com o personagem. A gente vê o que ele vê. A gente está o tempo todo enxergando o mundo a partir do ponto de vista dele. E isso é claro que força a nossa identificação, principalmente porque o filme assume uma perspectiva, um ponto de vista extremamente subjetivo do ponto de vista psicológico. A gente vê o que o personagem está pensando, sentindo, a paranoia. Inclusive o design de som do filme é muito bom por isso, porque em certos momentos, quando a alucinação dele se torna mais forte, a gente percebe essa alucinação auditiva, a gente vê o que ele está vendo, a gente vê o mundo a partir do ponto de vista dele, do ponto de vista psicológico. Isso é interessante, é uma decisão interessante que o filme faz. É um bom filme. Como eu falei, são filmes de terror, filmes de suspense que giram em torno de serial killer, são muito comuns, mas esse tem essa questão da estrutura que diferencia ele um pouco dos demais. Maníaco, que é uma refilmagem, inclusive, de um filme do William Lustig da década de 80, e inclusive a trilha sonora, nesse sentido, faz referências a trilhas sonoras da década de 80. aquela coisa meio, música eletrônica e coisa e tal. É um bom filme. Não é um grande filme, mas, enfim, é divertido. E o Elijah Wood até que convence como seria o killer, como ele já tinha provado no Sin City. Então é isso. Um grande abraço e bons filmes.